Música Vocês estão vendo as imagens que nós registramos daquele problema que existe ali em frente ao mercantil Alexandre Para explicar aquela ação que você está vendo agora na internet Nós estamos com o engenheiro responsável por essa obra que é o José Edivan Obrigado Edivan pela sua participação conosco Resumindo para o internauta, o que é que está sendo feito nesse exato momento de frente ao mercantil Alexandre? O internauta mesmo, nós estamos representando aqui A gente quer dizer o seguinte, o que está sendo feito nesse exato momento? É uma intervenção, nós estamos fazendo a retirada daquilo, material, barco, suporte Para colocar o material que não suporte Essa recuperação da drenagem vai ser feita, a recuperação da drenagem do local E depois se restaura, sub-base, base e o tratamento que é o concorrentamento do idoso final daquilo Então é difícil, exatamente, a recuperação nova E nós vamos restaurar isso Toda a periguação vai ser restaurada, vai ser feito um recadimento com esse material Após as intervenções que vão demandar cerca de 40% do total da periguação Será feita das intervenções e a um recadimento com a sustenção Esse problema de frente ao mercantil do Alexandre é indefinível essa resolução, na sua visão? Com certeza, com certeza Nós não teremos mais problema, outra perimetral Nós não teremos problema longo de todas elas A perimetral e o Rua do Cruzeiro vão estar completamente recuperadas A Rua do Cruzeiro e o Cruzeiro vai estar pronta amanhã mesmo E a perimetral, tem previsão da perimetral? A perimetral nós esperamos no dia 20 de julho A gente está com relação com isso Obrigado